Vamos lá rapaziada, galera toda indo pra filha São Francisco agora E vamos, hein Vamos mangabeira aí, rapaz Ficurado demais Cadê o escape, hein, que você comprou, meu querido? Cadê o escape, meu amigo? Cadê o escape? É o mês que vem, pô Ah, sim Esse mês eu tô sem tempo pra mexer Ah, tá, tu vai montar, hein, né? Tô Ó o escape, mano O escape é do nosso grande amigo, o Gleriston Pô, vai dar umas lembranças do Gleriston, velho, esse escape é mesmo Deus abençoe o rolê, rapaziada, vamos com Deus Mas não acontece O nosso amigo aí, Pedrinho Nosso amigo de volta Vamos com Deus, vamos devagar Vamos brincar lá nas ruas, fazer um vídeo pra vocês É isso aí, galera Vamos embora Vamos embora, tá, 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 tá Tão, tá, tá, tá Tão, tá, tá, tá Tão, tá, 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 tá Tão, tá Engraçado é a mulher do Matheus, parece a Mica aí com aquele capacete ali Pode chegar mais perto do seu jeito É um LS2, parece a Mica aí É legal o acessório de novo É legal que você não tem mais perto É legal 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 Vamos lá Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí